Ei, sorta! Se matem-se, vai que vai Não é meu não, não passa, cê tá à toa Você não é meu irmão, porque na minha genética tem rima boa Cê tá ligado que o bagulho é louco E nessa fita chapa, cê vai topar até uns picocos Bagulho que é foda, eu tenho dão Seu cabelo pode ter até instrumento, ter avão Bagulho que é foda, eu não fico bútu O seu cabelo cresce, só não cresce seu conteúdo Se liga só, mano, chegando, eu tô fazendo evolução O meu rap eu faço, vem da mente do coração Só se liga, mano, aqui, que eu chego na palhinha Falando meu cabelo, cê parece o Seninha Cê tá ligado, mano, só faço daqui Cê tá ligado que o bagulho, mano, é sempre evoluir Só que hoje aqui, mano, eu não tô mais de deboche Igual Ayrton Senna, hoje você é que morre Só que não, porque não eleva o clima Eu sou Ayrton Senna, um, dois, cê me perde nessa negrina Tô bagulha foda, a visão é curva Eu sou Ayrton Senna, hoje você é que morre na curva Então cê tá ligado, mano, fala que rap é moda Essa do Ayrton Senna, mano, cê só decora Então presta atenção, mano, que eu faço o meu freestyle Cê tá ligado, mano, é pura rama, arrasta a fada Só que não, porque eu verso o seu caminho Eu não decoro rima, mas o seu cachorro vai ser bonitinho Cê tá ligado, mano, que o bagulho é foda Infelizmente, mano, passa vergonha na roda Cê tá ligado, mano, que o freestyle vai a mil Cê é tipo o Ayrton Senna, não representou o Brasil Porque você morre, aqui cê só se fode Se liga, mano, aqui que hoje é que eu mando mole Fechou, ai, não Ayrton Senna, não representou o Brasil Terminou, começa Certa, NQ Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer Então chega, mano, fazendo a pina improvisado Racionais é pesado Se liga, meu aliado Que eu faço, tá ligado Com o freestyle e pra evoluir Cê tem que representar mais aqui com os MCs Fica falando, mano, aqui de aparência Cala a boca enquanto o seu rap cai em decadência Porque você não tem a simples da atitude Cala a boca que seu rap é só pra ficar no Facebook Só que não, porque é honro, compromisso Eu ataco a sua aparência Lógico, cê não tem mais nada que isso Porque eu vou nunca foda, moleque, é isso Cê se fodeu Representa o Brasil, americano e europeu Então presta atenção, é Mike Braza Eu represento internacional, cê nem o quintal da sua casa Presta atenção Aqui, não mato e morro Mas, moleque, a foda, moleque, é que ninguém vai te dar socorro Cê liga, mano, aqui que eu falo pra você ver na resposta O cara grita quando fica na revolta Então presta atenção, mano, então deixa eu te falar Ninguém é surdo, Jô Não precisa no Mike gritar Só que não, porque agora você cai Minha revolução é falada Cê se bola e corre pro papai Porque, bagulho, nunca foda, moleque, que eu tô aqui na moral Seu freestyle é de homem, ainda tá no maternal Se liga, mano, aqui que hoje cê morre na cruz Se for pra correr pro meu pai, eu corro pra Jesus Cê tá ligado, mano, que roubem, cê é muita treta Que hoje sinto muito, mano, eu arranco sua cabeça Quer falar de Bíblia, é sem patifaria Hoje eu morro igual a Jesus Cristo E volto no terceiro dia E um bagulho é louco, seu vacilão A fé é de João, mas dois magos se postam com a força de sanção Vagabudo Cê é louco, mano Ai Ai Amém, Senhor Amém, abençoa 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 Ai Derrama as bênçãos, vai que vai Rapaziada, vocês ouviram, vocês se viram Se barulho para a pita Barulho para Jó Por vocês, um a zero Jó Jurados em 3, 2, 1 Deus abençoe os dois, né Jó tá na próxima fase Façam muito barulho, que essa batalha foi pesada